Pra animar os torcedores que vieram ao estádio Você ligado na tela da Globo em todo o Brasil Esperamos um bom jogo de futebol Que assim seja, que você se divirta com a gente a partir de agora Sai na moral Ele acabou matando a jogada, fazendo a... Encerra a primeira etapa Bola a bola, vamos nessa Bola enfiada Não conseguiu... bateu pro gol Fim de jogo